Tem ódio por aqui perto Ah tá no segundo daycare 5-4 Ai! Tenho um aqui Poxa tive ódio ali ó Dorador? Iniciation? Ou onde? Iniciation É o dronor Sim! Iniciation Iniciation na direita está ali Está a gravar Está a gravar Control É o maestro Não, eu estou chancão Estou a gravar Tem a Asami No... Quer dizer, eu virei Eu estou no trono de feio Quer dizer, olha Está um trono Tenta abrir aqui Estava ao pé do chassi Ok, o ultimo estava ao pé do chassi no B Estava Agora não sei Está atrás da bomba Era muito time Hahahaha Marcar Que da puta Olha Corre Mergulhou Estamos indo e Atenção Que que vale, estou bem NãoERE Tchau, tchau.